Romário Alves, o barulho continua Romário Alves, falando de amor Um abraço pro meu amigo, Décio Rarone Oh, 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 oh Lembro daquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando como você me olhou Mas a hora H, o coração disparou Parecia um combinado pra gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Eu como um papo perfeito, uma história de amor E não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Um abraço pra Cleidiana e Ereni As meninas de Rondônia Tamo junto Alô Marquinhos, divulgações Garotinho da mídia A de palmas toca a gente Lembro daquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando como você me olhou Mas a hora H, o coração disparou Aí, o coração disparou Parece um combinado pra gente se encontrar Aí, 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 aí Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Aí, 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 aí Eu como um papo perfeito pra uma história de amor Aí, 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 aí E não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você, apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver, apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você, apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Abração pra galera da Bahia curtindo o som do Romário Alves Opa! Galera do Maranhão Um abraço pro meu brother, Elísio Gonçalves O louco doentado Divulga aí Romário Alves O barulho continua A luz de som Quando eu toco o piseiro do Romário Todo mundo dança Todo mundo dança Alô, Emerson, meu parceiro Bora macho velho Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Então rebola É bola, paniquete Venha no meu swing Que todo mundo mexe Então balança E no bar e não Olha o piseiro do Romário É só firmeza Meu irmão Chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro dos meninos É aqui que fica bom O pé tá batendo Detonando Esse som Mas chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé tá batendo Detonando esse som De belo horizonte Para o mundo Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Então rebola Rebola, paniquete Venha no meu swing Que todo mundo mexe Então balança E no bar e não Olha o piseiro do Romário Bota pra também O chão Chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário É aqui que fica bom O pé tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer o mé Eu vou embrasando Eu vou embrasando Dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário É aqui que fica bom O pé tá batendo Detonando esse som E o barulho Continua Toca, 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 toca E aí